Sábado, dia 4 de maio, vais poder participar na primeira edição da Challenger Series de FIFA, Clash Royale e CSGO da ESL Portugal. Esta competição vem substituir o formato Go For, mas tu vais poder continuar a competir e a ganhar pontos nas tuas modalidades favoritas. Dias 4 e 5 de maio, assista aos qualificadores para a XF Braga Cup na Twitch da RTP Arena. Acompanha na stream ou ao vivo na MMZ Arena em Vila Nova de Gaia e descobre quem são as duas equipas que se vão juntar aos Kik, Offset e Bacon. Já estão abertas as inscrições para a 15ª edição do Savage Club. Este torneio de CSGO terá lugar no dia 11 de maio na Landhouse, na Fiel e contará com prémios para os dois primeiros classificados. Esta competição é limitada a 8 equipas, por isso, garante já o teu lugar.